Oi, gente! Tá começando o Minuto da Estrela, com muita notícia e informação pra você. Hoje a gente vai falar sobre o leilão Lula Livre de Fotografias, a liquidação de Bolsonaro nos Estados Unidos e mais informações pra você não perder os atos desta sexta. Deixe seu like e vem comigo! Foi dada a largada para o leilão Lula Livre de Fotografias. 50 imagens autografadas por Lula e assinadas por mais de 43 fotógrafos serão leiloadas virtualmente e depois em dois leilões presenciais em São Paulo e na Paraíba. A renda arrecadada será destinada ao Instituto Lula. Você encontra o link para o leilão e mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Bolsonaro chegou nos Estados Unidos para liquidar o Brasil. Durante toda a sua visita, Jair anunciou uma série de acordos unilaterais que só beneficiam o governo Trump e sucateiam o nosso país. Uma das primeiras medidas anunciadas por Jair em solo americano foi a dispensa de visto para turistas vindos de lá. Já os brasileiros não terão o mesmo tratamento. Veja um trechinho do discurso do senador Humberto Costa, líder do PT no Senado, sobre a questão. E o que nós estamos assistindo desde ontem com a visita de Bolsonaro aos Estados Unidos é revivermos aquele momento do festival de besteiras que assola o país. Veja, por exemplo, a afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse, o presidente ama os americanos. Eu também. Adoro jeans, Coca-Cola, Disneylândia. Acho até que eles devem passar lá em Orlando, na Flórida, antes de chegarem para baterem uma selfie com o Pateta lá na Disneylândia, porque isso é uma vergonha para o nosso país. Um país que o presidente vai para a maior potência mundial, levando um exemplo de política externa errática, sem afirmação da soberania nacional, sem compreensão do papel e da influência geopolítica que o nosso país tem no mundo. Todas as ruas. A CUT convocou uma série de atos pelo Brasil inteiro para lutar contra a reforma da Previdência. O dia 22 de março, sexta-feira, será de resistência a Bolsonaro para mostrar que os trabalhadores não apoiam essa reforma. Confira a programação completa e o ato mais próximo de você nos links na descrição do vídeo. O Partido dos Trabalhadores emitiu em seu site oficial uma nota de pesar pelo falecimento da educadora, líder religiosa e militante, Macota Valdina. Macota foi uma mulher à frente do seu tempo e viveu uma vida de luta, resistência e orgulho. Aos amigos e familiares, toda a nossa solidariedade. O programa de hoje termina por aqui. Sexta-feira eu estou de volta, viu? Curta o vídeo, ative o sininho e inscreva-se no canal do PT. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho